Se importa de dizer o que está acontecendo? Era a Frances que veio trabalhar. Essa agora. E o que é que ela vai pensar quando encontrar a casa vazia? Vocês estão tramando alguma coisa. Bom, ela não vai se preocupar, eu deixei um recado. Até que ela saia, vá até o correio, encontre a minha carta para a tia Marta. E aí nós já estaremos longe. Então aí tem muito mais coisa do que um simples piquenique. Bem, a gente apenas estava pensando em ir até Chicago, vovô. A ideia foi sua. Você disse que se o Frank botasse você numa casa de repouso, você procurava a tia Clara. O Frank não vai fazer nada disso, meu bem. E eu não sei se estou disposto a fazer essa viagem, não é? Além do mais, eu estou doente há muito tempo, sabia? Nós vamos cuidar muito bem do senhor. Não vamos, Joy? E o Frank vai te botar numa casa de repouso. Ele vai sim. E ele tem falado sobre você por toda a cidade, exagerando tudo. E vai falar com o doutor Kincaid e com o juiz. Exagerando? Sobre o quê? Bem, é sobre o que aconteceu na outra noite. Eu escutei ele falando com a casa de repouso no dia seguinte. Eu nunca na minha vida fiz nenhum mal ao Frank. Tudo vai ficar bem. E aí